Eu me lembro de estar lá no camarim do Mineirão, com temor e tremor, porque eu sempre fui assim. Você sempre tremeu para subir? Até hoje. Acho que o que mudou um pouco é o que eu aprendi com os americanos. Há pouco tempo, antes de ministrar, a gente ora e tudo, e de repente eles... Have fun, guys! Vamos lá, vamos nos divertir. Esse conceito de me divertir, nunca tive esse conceito. Então, sempre fui muito assim... E como que é esse... Ah, o divertir. Vamos subir e se divertir. É, eu tenho relaxado muito mais nos últimos anos. A gente também, né, Bruno? Erra da risada. Isso, acho que isso é muito bom. Eu acho que isso nunca foi um motivo de tensão para mim, mas... Eu só precisava do Moisés fazendo o talkback para ele. Nossa, você precisava dele. O nosso baixista que faz o talk para a banda. É, né? Na hora que eu olho, a banda ficou até mais fraca. Falei, o que está acontecendo? Na hora que eu olho, está todo mundo mole, assim. O Moisés falou alguma coisa. O Moisés é que é. Vai, me mata com esse sol, meu irmão. Não, 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 não. Me mata com esse sol. Você está parecendo o Gustavo Soares, da Nívia. Gustavo Soares não pode ter talkback. Se tiver o Gustavo no meu ouvido, também vai dar só risada. Eu quero muito receber a Nívia aqui, mas eu quero muito receber o Gustavo. Ele tem que vir junto. Cara, as histórias do Gustavo são as melhores. A gente consegue ficar em roda com o Nelsinho, esses dias eles estão contando. Ela está rindo, porque ela sabe que vale. Jesus, está tendo aqui um flashback. As crises dele para emagrecer. Não, no meio da gravação, não sei qual gravação agora, estavam umas luzes vermelhas e ele falando, gente, muda essa luz, está parecendo que estamos no inferno. Foi uma luz azul. E saiu no fone. Imagina os músicos tocando. Isso numa gravação da Nívia. Mas, enfim, lá no Mineirão, eu assim, tensa pela responsabilidade, entendeu? Sim. E a gente deu um grande passo de fé, porque o Mineirão era o lugar que há poucos anos antes não tinha gente lá. E a gente bancando, o dinheiro sempre foi... Acho que esse é um assunto legal para a gente tocar depois, mas sempre foi um dinheiro usado para voltar para o Ministério. Então, a gente sempre bancou tudo. Passos de fé gigantescos para obedecer. Os altares que o Senhor queria que a gente levantasse. E aí eu lembro que o Dedé chegou correndo assim, era de tarde, o evento ainda faltava horas para começar. Ele, Ana, você está famosa! Eu fiquei com tanta raiva. Eu fiquei com tanta raiva. Era qual o CD? Preciso de ti. Foi um grande estouro. Mas por que ele falou isso? Porque estava lotado, abarrotado, gente do lado de fora, ninguém conseguia mais entrar. Ah, ficou gente para fora. Ficou gente para fora. A gente não sabia nem se ia ter gente lá e, de repente, era tantas horas antes aquilo. Você imitou o André agora e, na minha última janta com ele, ele me contou sobre o seu professor de piano. Não! Ah, se eu vou contar mais do Dedé. Não, à vontade, pode contar mais. Dá outro episódio aqui. Vou contar tudo, hein, Débora. Conta, por favor. Eu morria de vergonha do meu irmão, gente. Estou falando. Acho que foi por causa dele que eu fiquei essa tensa. Ele falou, Bruno, você não acredita. Ele me fazia passar cada uma, porque eu era mais velha e ele era muito engraçado. Muito engraçado. A gente dá risada. Reúne a família e todo mundo quer que conta de novo todas as histórias do Dedé. Legal. Traz uma só. Não tem uma boa dele aí. Essa eu não vou contar. Ela não vai contar. Nunca que ela vai contar. Essa eu não vou contar, não. Vou contar outra. O Dedé era assim, tão espuleta, tão espuleta, que os diáconos ficavam tentando ajudar a minha mãe a segurá-lo. Porque ele era aquele menino que corria para lá e para cá na igreja e tal. E ele, pequenininho, falava forte, falava a voz grossa. Aí o diácono parou ele assim no corredor, minha mãe chegando atrás e o meu irmão. Sai, diabo! Sai, diabo! Sai, diabo! Sai, diabo! Aí a minha mãe ficou assim, tímida. Ela tinha 18 anos com essa idade. Aí o diácono pegou e devolveu o meu irmão assim para ela. Ai, que bonitinho, Renata. Ele já sabe falar diácono. Sabe? Muito bom. Aí a minha mãe... Resistiu ao diácono. Deixou ele achando que era diácono. Resistiu ao diácono. Mas acho que essa tensão, esse temor e tremor, esse zelo, além de ser uma característica da minha personalidade... Mas como é que foi também? Foi uma coisa muito absurda. Sim, muito absurda. Eu tinha um sonho de ver a minha igreja vivendo a liberdade. Vocês não tinham nem estrutura para administrar tudo quando começou. Foi um susto. Eu lembro, eu quero contar isso para vocês, que esses dias para trás, a gente está falando aí, acho que quando esse podcast saiu, o projeto... Só um minutinho. Ana, se você quiser puxar o microfone, fique à vontade. Não precisa ficar presa, não. Está bom. Está bom. Já vai ter saído o livro mesmo. Eu acho que já vai sair. Vai, não vai? Semana que vem. Ah, não. Então vai sair. Vai sair. Então posso falar. Pode, pode. Então eu faço muito essa essência, sabe? Esse mesmo espírito lá em casa. Meu filho Isaac com 16, o Benjamin com 12. Então eu faço muito assim, lembre-se. E porque eu estou vendo, sabe, acontecer comigo o que a gente via com os nossos pais. Eles não cantam. Durante o dia eles estão cantando aquele corinho lá do início. Lá de trás. Muitas vezes, gente, os cantos da minha devocional são os lembre-se, sabe? Nem são as minhas músicas. São músicas que meus pais cantavam. São músicas da minha infância, são músicas lá de trás. Aquilo acho que ativa algo muito inocente dentro da gente. E aí, esses dias, eu peguei Vencedores por Cristo e canto tudo. Canto cada vírgula, né? Que era LP na minha infância. E cantei, cantei, cantei. E aí chorei, chorei, chorei. E mostrei para o Isaac. E o Isaac pegou no piano e apaixonou, né? Seja o meu canto para sempre, só pra te louvar. Seja tão somente, eternamente pra te adorar. Seja o recado que tu tens hoje aqui pra dar. Mas possa eu lembrar-me sempre que tu és quem o dá. Aí você vê meu filho, 16 anos, cantando a música do Guilherme Kerr, gravado lá no início da década de 80. O zelo, gente, seja o recado, o teu recado. Dá o teu recado aqui. Eu tinha, sabe, aquele medo mesmo. Sabe, medo de perder um minuto daquele microfone, do ouvido daquela multidão. O que a Ana tem pra dar, gente? O que o Brunão tem pra dar? Mas o que Jesus quer falar hoje aqui? O que Jesus quer falar hoje aqui? Então, eu acho que esse zelo me consumia mesmo, sabe? E até hoje, claro, mas com mais leveza.